Eu comecei a fazer vídeos de automóveis porque eu tinha, para já, uma história com os automóveis muito próxima. Toda a vida tive muito próximos automóveis. Eu já tinha tido, na altura, quando isto começou, em 2012, cerca de 25 automóveis meus. Portanto, já tinha só dos meus carros, tinha muitas histórias para contar. Invariavelmente, os eventos com os meus clientes, ou quer que seja, a nível profissional, iam parar aos carros. E, portanto, eu tinha sempre a hipótese de, ao longo do ano, conduzir mais uma catrafada de carros para além dos meus. Eu não tinha 25 carros ao mesmo tempo, tinha 25 carros em que ia trocando uns atrás de outros. E, em 2012, comecei a escrever, criei um blog, comecei a escrever e tirar umas fotografias e contar aos meus amigos as histórias que eu tinha sobre carros. E, das histórias, passei para o vídeo. E, curiosamente, e muito contrariamente àquilo que eu esperava, o vídeo teve uma aceitação brutal. E, ainda na altura, o YouTube, acho que, em 2012, com carros em português, era uma coisa que ninguém olhava. E eu fiz aquilo porque, primeiro, era carolíssimo e porque gostava genuinamente e, com uma grande paixão, gostava muito dos automóveis. E, portanto, foi por aí fora. E, em seis anos e meio de percurso, foram mais de 340 vídeos publicados. E, em seis anos e meio de percurso, foram mais de 340 vídeos publicados. E, em seis anos e meio de percurso, foram mais de 340 vídeos publicados. E, em seis anos e meio de percurso, foram mais de 540 vídeos publicados. Obrigado.